E junto com as comemorações, Blumenau ganhou também uma nova decoração na fonte em frente à Prefeitura da cidade. Quem traz os detalhes agora é o repórter Moisés Stucker. Olha Vanessa, boa tarde pra você, boa tarde a todos que acompanham o Ver Mais. E olha que bonito que ficou esse chafariz em frente à Prefeitura de Blumenau na Praça Vitor Konder, um dos pontos turísticos mais belos da cidade. E essa aqui é uma reforma desse equipamento, deixa eu conversar com o prefeito de Blumenau, uma reforma que faz parte também das comemorações dos 174 anos do município. O prefeito vai contextualizar, explicar pra gente então o que significa esses mais de 160 cisnes de cristais aqui no chafariz da Praça da Prefeitura. Boa tarde, prefeito. Boa tarde. A questão das empresas de produção de cristal fazem parte da história da colonização, do crescimento da nossa cidade. Aqui, uma empresa resolveu doar esse monumento aqui, a família Cavalli. Quero agradecer ao Marcos Cavalli, de Cristais de Murano, esse monumento chamado Cisnes de Murano. São 169 cisnes que retratam o movimento das águas, a água que faz parte da nossa história, do crescimento da cidade de Blumenau. Esse é o primeiro grande presente que Blumenau está recebendo ao longo desse mês de setembro. Como que serão várias ordens de serviço, entregas por todos os bairros da cidade de Blumenau, com praças, ruas revitalizadas, pontes, enfim, obras de mobilidade, obras em escolas, que é o nosso objetivo aí ao longo desse mês, entregar 250 milhões de novas ordens de serviço e obras especiais para a cidade. Então, obrigado ao ver mais. Obrigado, Vanessa. Obrigado aí pela oportunidade de nós podermos estar aí com vocês, comemorando juntos esses 174 anos de história e, claro, aproveitando para reconhecer, desde a parte da manhã até o final do dia, essa história dos nossos colonizadores, daqueles que se dedicaram, se envolveram e deram o seu DNA, a sua vida, para que isso acontecesse. Claro, não só os colonizadores, mas todo mundo, quem está nos assistindo faz parte dessa história, né? Quem aqui migrou como eu, quem aqui nasceu, quem aqui imigrou, que veio de outro país, nos deu a oportunidade de construir essa cidade tão bela e maravilhosa, não é isso, Moisés? Prefeito, falando em comemorações hoje de manhã, o mausoléu à Rua 15, foi um espetáculo à parte, como de costume, é uma homenagem muito justa e carinhosa ao fundador da cidade, o doutor Blumenau, também esse desfile com várias representações aqui no município, foi uma festa que hoje de manhã aconteceu e continua de tarde também. Ah, sem dúvida, na parte da manhã foi a valorização da família através do desfile, na parte da tarde, temos 15 horas, um desfile lá na Vila Itopava. E, Vanessa, você que gosta, já fez aí no seu quadro também, vai ter a maior cuca, né? De Blumenau, do Brasil, 200 metros de cuca, na comemoração dos 200 anos da imigração alemã. Essa iguaria, se assim eu posso chamar, vai estar sendo também cortada lá para os cidadãos de Blumenau, que quiser lá. Então, se você tem uma folguinha na sua agenda, 16h30, maior cuca do Brasil, lá na Vila Itopava, vem e comemora conosco também os 200 anos da imigração e o aniversário da cidade comendo uma cuca gostosa. Bom, prefeito, o senhor, como administrador da cidade, à frente, como prefeito, a última comemoração aí do aniversário de Blumenau. O que fica de legado nesses oito anos à frente do município, né? Primeiro como vice-prefeito, depois como prefeito reeleito. O que fica como legado e o recado para a população de Blumenau nesses 174 anos? Bom, eu acho que o maior legado que a gente pode deixar é a nossa coragem, a nossa cara, a nossa determinação, a nossa visão de transformação da cidade. Aí podemos citar na educação a entrega do uniforme, material escolar pela primeira vez na história, as reformas, mais de 150 milhões de investimentos na educação e reformas, ampliação, construção de ginásios, mobilidade urbana, milhões de reais de investimento, ações que transformaram a cidade. Talvez um dos legados também é que quando eu assumi o governo lá em 2018, Blumenau estava no Serasa, no SPC do governo federal. Hoje nós temos nota A, é uma cidade concreto, com condição de poder continuar o desenvolvimento aí no próximo ano também adiante. Então, coragem, determinação nunca nos faltou. E claro, fé em Deus e na visão que a gente pode e deve fazer sempre mais por aqueles que acreditaram no nosso trabalho lá na nossa eleição, tanto na 2016 como na 2020. E claro, desejar que Deus continue abençoando adiante cada família e a nossa cidade. Certo. Prefeito, obrigado pela participação, pela entrevista aqui no Vermais. Vou roubar o jargão do Senhor, que Deus abençoe Blumenau, 174 anos de história, que venham mais 174 nessa cidade que é maravilhosa para se viver. Obrigado, prefeito. Obrigado, Deus abençoe Blumenau. E Lipt. Obrigado, gente.